Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a etnometodologia e a etnografia. Quais são as suas semelhanças e diferenças? Você sabe o que é a etnometodologia? Quais são os pressupostos metodológicos da etnometodologia? Você está pensando em fazer uma pesquisa envolvendo a etnometodologia? Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou procurar sanar todas as suas dúvidas. Com a roteirização de Roberta Fliegel e com a minha supervisão, preparamos este vídeo para ajudar nos seus estudos. Se você está em busca de vídeos sobre metodologia científica, está no lugar certo. Se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo novamente. É um imenso prazer receber você aqui para estudar junto com a gente. Você sabia que atualmente vem sendo muito bem empregada a pesquisa etnográfica em educação? Aliás, não só a etnografia em educação, mas também em marketing, enfermagem, administração, direito, história, geografia, educação física e, é claro, a sociologia. Aliás, tem um detalhe muito importante. A etnometodologia é uma abordagem, ou seja, uma corrente do pensamento dentro da sociologia. Sendo assim, ela não apresenta uma metodologia rígida. Ela é cheia de concepções, como nós vamos ver no decorrer deste vídeo. Já a etnografia, usada como método para estudar como o ser humano se comporta. O principal método utilizado na pesquisa etnográfica é a pesquisa participante, ou a observação participante, como eu já expliquei neste vídeo. Como nós estamos em uma aula de metodologia da pesquisa, eu vou pedir licença aos meus colegas sociólogos e vou tratar a etnometodologia enquanto um pressuposto teórico. Ou seja, uma concepção teórica de pesquisa e a etnografia como uma metodologia. Tudo bem? Então vamos seguir. A etnometodologia tem sido muito empregada em diversas áreas de estudo. E é esse assunto do vídeo de hoje. Eu vou te ensinar a fazer uma pesquisa etnográfica. Gostou do assunto? Então deixa o like no vídeo. Isso é muito importante para eu saber que estou te ajudando. Muito bem. A etnometodologia é uma abordagem de pesquisa e foi criada na década de 60 dentro dos estudos da sociologia. Essa corrente teórica entende que a realidade da sociedade é desenvolvida de acordo com o dia a dia de cada pessoa, que em convivência por união e por intermédio da comunicação diária, constrói a sociedade em que vivemos. A principal obra literária que trata deste assunto é o livro Studies in Ethnometodology, de Harold Garfingel, considerado o iniciador deste movimento sociológico nos Estados Unidos. O livro inaugural desta corrente, Studies in Ethnometodologia, foi traduzido no Brasil. No meu site, cguedes.pro.br, eu vou deixar um link para você ler a resenha completa deste livro. Fazendo uso então da etnometodologia, podemos dizer que ela serve para estudar todas as ações realizadas pelos membros de um grupo social. Conjuntamente a esses estudos, devemos observar o significado que essas ações têm para esses indivíduos, no intuito de que, a partir dessa observação, se consiga entender o porquê de realizar tais práticas. Bom, como nós precisamos fazer o uso da observação, obviamente, esses estudos devem se dar em campo, e aí entra a metodologia do estudo etnográfico. O trabalho de campo, para o estudo etnográfico, é essencial. Se você quiser se aprofundar mais sobre o trabalho de campo, tem um vídeo aqui no canal, tratando especificamente só sobre o trabalho de campo. No livro O Método nas Ciências Sociais e Naturais, os autores orientam para que, no primeiro contato com o campo, seja registrado o maior número possível de observações dos aspectos característicos ou inusitados da cultura estudada. A partir da convivência com aquela população, suas impressões sobre as peculiaridades daquela população vão se perdendo, se tornando algo normal, algo comum, algo que, para você, vai deixar de ser uma peculiaridade para se tornar algo cotidiano. Neste primeiro momento, as perguntas que você fará aos sujeitos serão bem gerais, como, por exemplo, O que você acha que eu deveria saber sobre essa empresa, essa escola, ou essa comunidade? Ou, quais são as suas preocupações em relação ao novo programa de treinamento de pessoal? Ou ainda, o que você acha que precisa ser mudado nesta empresa, nesta escola, ou nesta comunidade? Está vendo? São perguntas amplas. Perguntas que não se responde marcando o X na alternativa. São perguntas abertas e qualitativas. São perguntas que vão permitir você ter um levantamento amplo de conteúdos para ser analisado. Durante as entrevistas, é muito importante que você ouça com atenção o que as pessoas dizem e fazem. Coloque a sua empatia em prática para compreender aquelas pessoas, sem pré-julgamentos e observe tudo com muita atenção, nos mínimos detalhes. Claro, eu preciso dizer que a pesquisa etnográfica leva um certo tempo para ser realizada, uma vez que você vai conviver por um tempo com aquela população. Não é em um dia de um trabalho de campo que você vai conseguir se apropriar de todas as informações. Isso requer tempo, dedicação, um excelente procedimento de observação. Quanto mais tempo você pode ficar, mais tempo você terá para coletar informações sobre aquele objeto de estudo. Bom, mas quanto tempo eu devo passar em campo? O tempo de permanência em campo deve ser o suficiente para que você possa compreender a cultura de uma perspectiva mais ampla, corrigir interpretações falsas ou enviesadas, e identificar as distorções nas informações apresentadas pelos sujeitos durante as entrevistas. Portanto, o tempo vai variar, e isso você vai determinar dentro do seu projeto de pesquisa. Quanto tempo você acha que vai precisar para compreender todos os aspectos que levantou no seu projeto de pesquisa? Pode ser uma semana, um mês, um ano, tudo vai depender do objetivo do seu projeto de pesquisa. Dentro da abordagem da etnometodologia, ela se utiliza do estudo da sociedade, se baseando no cotidiano dos indivíduos, sendo estes vistos sempre como um conjunto de pessoas, e não como um ser individual. Segundo Alan Collum, em seu livro La Etnometodologia, Essa corrente sociológica é formada por conceitos-chave que lhes servem de alicerce. São eles. Prática ou realização, indicialidade, reflexividade, relatabilidade e noção de membro. Collum faz uma longa explanação sobre cada um desses conceitos com base nos estudos de Garfingham. Eu vou deixar um link no meu site para que você possa ter contato direto com esses conceitos-chave. De forma bem grosseira, eu posso dizer que esses conceitos-chave são os condutores da pesquisa etnográfica. Esses conceitos-chave abarcam o pressuposto teórico-metodológico que o pesquisador deve conhecer e aplicar nos seus estudos etnometodológicos. Prática ou realização, é a concepção de que as atividades práticas, as circunstâncias práticas e o raciocínio sociológico prático são os temas deste estudo empírico. Indicialidade, é a parte em que o pesquisador compreende a linguística para os seus estudos. Não a linguística aplicada à linguagem escrita, mas todos os gestos, regras e ações que vão criar essa completude de informações que serão analisadas. A reflexividade designa as práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o quadro social. Muito cuidado para não confundir com reflexão. Quando as pessoas têm práticas reflexivas, elas refletem sobre aquilo que fazem. A reflexividade seria a observação sobre a prática comum que as pessoas cometem sem a reflexão. Ou seja, no seu cotidiano. Trocando em miúdos, seria a análise sobre a prática das coisas realizadas pelo impulso do dia a dia. Já a relatabilidade, também chamada de accountability, é a forma com que o sujeito analisado apresenta seu mundo, sua visão de mundo, o que ele entende pelo mundo e como ele se enxerga dentro dele. Por fim, a noção de membro. Isso se refere ao fato de pertencer a uma comunidade. Nesse sentido, você analisa as pessoas que compõem aquele grupo social que está estudando dentro deste conceito. Tornar-se um membro significa afiliar-se a um grupo, a uma instituição, o que exige o progressivo domínio da linguagem institucional comum. Um membro é alguém que apresenta um conjunto de modos de agir, de métodos, de atividades que faz ser capaz de se adaptar para dar sentido a um mundo que a cerca. As pesquisas são realizadas de modo que os pesquisadores verifiquem como os participantes do grupo em estudo pela etnometodologia, denominados como membros, se comportam, se utilizando dos seus instintos. Esses instintos são para a etnometodologia apenas um espelho das referências retiradas do grupo, a partir da interação social realizada pela troca de informações existentes dentro do convívio social. Um dos maiores cuidados que os escritores orientam a tomar é sobre os métodos de coleta das informações que vão ser utilizados, de modo que esses métodos sejam escolhidos prezando as informações reais passadas pelos entrevistados e, além disso, que esses métodos sejam escolhidos de modo que não interfira na obtenção de informações da pesquisa. Para a realização da sua pesquisa, a etnometodologia se utiliza das técnicas etnográficas, para que tenha uma melhor verificação desses resultados. Essas técnicas ou métodos etnográficos vão das entrevistas, observações muito apuradas, anotações, registros em fotos e vídeos e você vai coletar essas informações durante um período e aí no seu escritório você vai analisar com muito cuidado para não contaminar os seus preconceitos. Uma peculiaridade da etnometodologia é que o pesquisador pode se sentir parte do grupo que está analisando. Ao longo da pesquisa, para a análise dos dados que estão sendo coletados, você vai ter muito contato, seja por entrevista, diálogos, anotações... você vai utilizar a auto-reflexão até chegar a uma conclusão. Assim você vai estar fazendo um estudo e sendo parte desse estudo, pois vai estar utilizando das experiências de vida e tente entender essas ações do grupo dentro de uma visão única. Bom, eu espero que você tenha se interessado por essa metodologia científica. Compreender a sociedade ou um grupo social é fundamental para diversas áreas do conhecimento. Como eu disse no começo do vídeo, ela é importante para diversas áreas. No meu site eu vou deixar disponível várias pesquisas práticas que fizeram uso da etnometodologia e também vou deixar links para livros na internet e indicações de muitas outras leituras. Eu espero sinceramente que eles também possam te ajudar. Se você está começando as suas pesquisas e precisar de uma orientação personalizada para o seu TCC, que vai desde a elaboração do projeto, passando por todo o procedimento de pesquisa, redação, formatação, até a apresentação para a banca, não deixe de conhecer o TCC Agora Vai. Não é apenas um curso de como fazer um TCC, é a nossa orientação completa. Se você quiser receber muitos outros materiais diariamente sobre diversos assuntos que eu trato aqui no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais, tem muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. Eu gostaria que você escrevesse o que você achou sobre essa metodologia de pesquisa. Você acha que seria legal fazer uma pesquisa etnográfica? Sobre qual sociedade? Escreva nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.